Alguns países da Europa estão voltando a relaxar as restrições contra a Covid-19, apesar dos altos índices de contaminação. A decisão contraria as orientações da Organização Mundial da Saúde e expõe ainda mais a população ao risco da doença. No Reino Unido, a partir de hoje, o uso de máscaras em lugares públicos não é mais obrigatório. Por enquanto, a proteção será exigida só no transporte. Os britânicos não precisarão mais apresentar o passaporte da vacina em bares, restaurantes e museus. O pedido para que as pessoas trabalhem em home office está suspenso. O isolamento de sete dias para quem testar positivo está mantido, mas o controle será menos rigoroso. Sem se aprofundar, o governo britânico afirma que a decisão foi baseada em argumentos científicos. O relaxamento acontece no momento de queda nos novos casos, mas os números seguem altos. Ontem, foram registrados mais de 102 mil novos doentes. O Reino Unido bateu recorde de mortes, com o maior número desde fevereiro de 2021. Boris Johnson coloca a medida em prática, enquanto é pressionado a renunciar por ter participado de festas no seu gabinete durante o lockdown. O relaxamento das restrições sempre foi uma demanda dos conservadores, de quem, mais do que nunca, Boris precisa de apoio. A França, que bate recordes diários de novos casos, chegando a 500 mil contaminados por dia, também fala em voltar à rotina normal. A imprensa francesa critica o presidente Emmanuel Macron e diz que ele, de maneira irresponsável, quer agradar parte da população em ano de eleições. Na Holanda, o premier Mark Rutte flexibilizou as restrições, admitiu que tomou uma decisão de risco e jogou a responsabilidade de se cuidar nas mãos de cada indivíduo. O contágio segue em alta no país e 75% dos hospitalizados, em UTI, enfrentam sequelas até mais de um ano depois da internação. E aí E aí E aí E aí